Velho, Fast News, no ano novo, sério isso, você achou mesmo que no ano novo eu ia fazer algum Fast News? Tá de brincadeira comigo né? Vaso daqui tio, vai abrir um champanhe, que mané Fast News, quem liga pra dar o ano novo? Brincadeirinha galera, brincadeirinha, só aparecer aqui pra avisar que o ano novo tá chegando, acho que vocês já sabem disso, então não precisava avisar né, mas enfim, eu falei errado, mas eu não vou corrigir porque eu não tô afim de regravar, de qualquer maneira galera, eu gostaria de deixar um feliz ano novo pra todos vocês do canal WWE em geral, foi um ano muito bom pra nós aqui da WWE em geral, o canal cresceu bastante, ano passado a gente terminou o ano com 12 mil inscritos, esse ano a gente já terminou com 92 mil inscritos galera, então tipo, foi uma marca muito grande, e ano passado também no fim do ano eu tinha feito um vídeo cantando temi-songs e falei que farei um vídeo esse ano também fazendo isso, mas é exatamente por causa dessa minha tosse que eu não fiz ainda, eu tô com uma tosse já faz um mês, eu achei que ela ia passar e dar tempo de eu gravar, eu não consegui, então pra gravar a canção não dá pra eu ficar tossindo, porque aí eu teria que pausar e aí tipo, continuar e daria tudo errado, então provavelmente vai ficar pra janeiro, quando essa tosse minha sarar, eu não sei, todo ano chega uma época que eu fico com essa alergia assim né, mas de qualquer maneira eu gostaria de agradecer a todos vocês que apoiaram a WWE em geral, você que deu like, você que comentou, se inscreveu, você que entrou no grupo da WWE em geral no Facebook, que hoje é o maior grupo não só de WWE, mas de Weston brasileiro no Facebook, a página também tá crescendo pra caramba, então gostaria de agradecer muito vocês, o meu próprio Facebook também cheio de seguidores, galera muito obrigado mesmo, vocês são muito fiéis assim, não só no YouTube, mas todos os meios assim que eu vou, todas as redes sociais, vocês vão lá e me acompanham, vão lá e comentam, vocês curtem pra valer mesmo, isso meio que me motiva a continuar trazendo pra vocês conteúdos, eu pretendo profissionalizar cada vez mais o canal, ano que vem, quem sabe entrar numa aula de inglês, melhorar meu inglês, definitivamente, mas comparado a dois anos atrás, quando eu comecei o canal, realmente tem uma certa melhora nisso tudo, fazer vários agradecimentos aí também ao Vinícius Ruffles, né, que foi meu editor durante muito tempo aí na questão do Fast News, nas miniaturas, etc, e outras coisas que ele me ajudou, toda a equipe da WWE em geral, tanto os que estão agora como os que saíram também, muito obrigado a todos, aos amigos também que ajudaram, eu não vou citar nomes porque se eu esqueci de um, eles sempre vão reclamar, e aí então é melhor não citar de ninguém, mas de qualquer maneira, galera, então, um brinde pra todos nós, que em 2018 possamos ser maiores ainda, e aí eu não falo nem de mim, nem da WWE em geral, nem de vocês, eu falo de todo o universo da WWE, de todo o que envolve a WWE, que ela possa crescer cada vez mais e mais e mais, e a gente deixar de ser esses carinhas, que até dois anos atrás, três anos atrás, eram meio que taxados como retardados, que acreditam em lotinhas fakes, hoje a gente tá cada vez mais ganhando nosso espaço, as pessoas estão cada vez mais respeitando a gente, e que siga assim, que siga assim, então, um abração, galera, e fui! Feliz Ano Novo!